O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, essas famílias, protegendo-as de todos os males e perigos, dando a saúde do corpo e da alma para que elas continuem firmes e fortes, servindo ao Senhor. E elas também, lá na igreja, sejam um sinal, sinal de vida para a humanidade. Senhor, derramai sobre as famílias a paz, o amor, o diálogo, o respeito, o perdão, a união. Afastai de lá todas as coisas que nos dividem, os males, os perigos, as tentações, as ameaças, a violência horrenda. Senhor, dai ao nosso lar a tranquilidade, o emprego para que o ser humano viva com dignidade. Isso vos pedimos por Maria, nossa mãe, que nos ame e está conosco. Dai-nos força, Senhor, para sermos luz nessa escuridão do mundo e sermos sal para dar sabor à vida das pessoas que já não encontram mais razão para viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Força nessa quaresma!